O consagrado Jeep Renegade passará pela maior mudança desde o seu lançamento em 2015. Ele vai perder o motor 1.8 e-Torque Flex e também o 2.0 diesel, mas continuará com tração 4x4 no motor 1.3 turbo. Vou contar para vocês tudo sobre a modificação do Jeep Renegade 2023, que estreia daqui a pouco em 2022. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. O Grupo Stellantis prepara para o início de 2022 o lançamento do Jeep Renegade 2023, que é a maior modificação que esse carro vai receber desde seu lançamento em 2015. Além da modificação visual, vem um pacote de equipamentos e um design do interior também todo diferente, mas a maior mudança é na parte da motorização. De uma só vez, a Jeep vai aposentar dois motores, 1.8 e-Torque Flex 4x2 e o 2.0 turbo diesel Multijet 2, que vai dar lugar a 1.3 turbo GSE T270 de 27 kg de torque e 185 cv, já utilizados nos seus irmãos aí no Compass e no Commander. A nova linha do Renegade 2023 terá as versões Sport T270, Longitude e Limited, todos com motor turbo 1.3 com tração 4x2, mas terá também a versão do Renegade Series S e também o Trailhawk, com o mesmo motor 1.3 turbo T270 e tração nas quatro rodas. Nas versões 4x2, câmbio Aizin de seis velocidades e nas versões 4x4 é o câmbio ZF de nove marchas. E para contrariar os rumores da internet aí, o Jeep Renegade 2023 não receberá o motor 1.0 turbo GSE, o mesmo do seu irmão mais novo aí, o seu primo, Fiat Pussy, que tem 130 cavalos. Entretanto, muitas tecnologias empregadas no Fiat Pussy também estarão presentes aí no novo Renegade, como por exemplo, o alerta de saída e faixa com correção autônoma, né, aquele que ajuda você a voltar para a faixa, também o alerta de colisão frontal com frenagem automática, alerta de ponto cego, entre outros recursos presentes no Pussy, que também estarão presentes no novo Renegade. No visual externo temos uma projeção para adiantar para vocês aí as surpresas e modificações. No para-choque dianteiro vai ter um bom ângulo de ataque, como é padrão do carro, e vai ganhar entradas de ar mais generosas logo acima da placa. O farol de neblina terá um novo nicho redesenhado, né, para comportar um novo arranjo retangular em substituição do formato redondo do modelo atual. E pela primeira vez as luzes de seta do Renegade serão integradas dentro do farol principal com acionamento dinâmico. Nas tradicionais sete fendas da grade dianteira do Jeep Renegade, teremos uma novidade também, ele vai vir com design tridimensional, assim como a gente já encontra no novo Compass. Na traseira teremos um arranjo diferente das lanternas traseiras, além de um aplique prateado no para-choque traseiro. Isso vai ser completado também, essa modificação interna, com as novas rodas, aro 17 e 19 polegadas. Na cabine, o modelo de entrada, os modelos de entrada desse novo Renegade terão mudanças pontuais, como, por exemplo, o novo volante, o volante utilizado no Jeep Compass, e também a atualização do sistema de multimídia. Além das multimídias de 8.4 e 10.1 polegadas, que estarão agora no formato de pedestal, aquela acima do painel. Então ele vai perder aquelas duas saídas de ar no topo do painel, para dar lugar à nova multimídia. Assim como no Pussy, a multimídia também terá conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e mais itens de conectividade, como uma futura internet embarcada. Já nas versões topo de linha, o que se espera de modificação, além dessas que foram faladas na multimídia de 10.1 polegadas, é um painel todo digital de 10.2 polegadas, que vai trazer um ar de requinte e sofisticação para essas versões aí, muito interessante. Vamos falar lá de preço desse carro agora, projeção de preço. Com o fim da versão básica, o standard, do Jeep atual, e também com a extinção dos motores a diesel na nova versão, a política de preço vai mudar um pouco. Hoje o Jeep parte de R$ 96.990 até R$ 180 mil nas suas versões mais caras, mas o 2023 tem uma projeção de partir de R$ 115 mil as versões de entrada, até R$ 160 mil. Eles planejam esses valores para que não haja uma competição interna, não seja menor que R$ 115 mil e o Renegade venha a competir com o Fiat Pulse, e nem maior de R$ 160 mil para não ver uma competição com o Jeep Commander e também com o Jeep Compass, confundindo o nome dos dois Jeeps mais caros. Espero que você tenha gostado dessas notícias, notícias para o Jeep Renegade 2023, vem mudanças interessantes, principalmente na motorização, vai perder aquele estigma de carro beberrão e que anda pouco, ganhando um motor de 27 kg de torque, 185 cv e um índice de economia bem interessante. Não se esquece de se inscrever no canal, acompanhar o nosso conteúdo aqui, para sempre estar informado sobre as mudanças no mercado automotivo. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto e tchau!